Não sei. Qual que era o nosso plano que eu falei pra você? Eu tô com ela por causa do dinheiro dela. Ela é herdeira. A família dela tem dinheiro. Espero que ela não fale. Meu bem! Oi, amor! Surpresa! Como assim? É isso mesmo. Tô vindo do médico. Acabei de pegar o resultado do meu exame. Parabéns. Obrigada. E aí? Parece que você não ficou feliz? Tô, amor. Tô feliz. Parabéns. Ai, que bom! Então, vamos contar pra nossa família agora? Amor, tenho que resolver alguma coisa ali. Você avisa pra eles? Tá, eu vou postar no grupo da família, tá bom? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que idiota. Me solta. Acalma. Acalma o quê? Você quer que... Acalma, nossa. Parabéns pra você. Vai ser papai. Que lindo. Você falou pra mim que aquela idiota não podia ter filhos. E como é que eu ia saber que ela podia engravidar? Não sei. Qual que era o nosso plano que eu falei pra você? Eu tô com ela por causa do dinheiro dela. Ela é herdeira. A família dela tem dinheiro. Tô pensando no nosso futuro. Olha, eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais trabalhar. Fingir de empregadinha pra você. Enquanto você tá de bem com essa... Briguetinha. Ei, acalma. Vai dar certo. Solta. Vai trabalhar sim. Espera mais um pouco de tempo pra você não vai dar certo. Confia em mim. Idiota. E aí, você tá mais calma? Vou tá calma porque você já resolveu a situação? Eu já te falei que eu vou resolver. Você não confia em mim, não? Resolver como? Sendo papai? Deixa comigo. Me empresta só o seu sabão e essa água aqui, tá? Já, já eu te mostro como é que eu resolvo. É louco? Amor! Amor! Me ajuda aqui, amor! Por favor! O que aconteceu? Amor! O que é esse barulho, gente? Amor! 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 Tá tudo bem? Deus te... O que que foi isso? Caiu! Além de... Idiota! Atrapalhada! Nossa! Amei que a gente ia dar um jeito! Você é sensacional! E agora? O que que eu faço com ela? Ai! Primeiro que não vai ter mais filhinho, né? Estério! Amei que a gente ia dar um jeito! Ai! Coitada! Ai! Liga ela aí pra emergência! Vamos pedir que eu tô muito preocupado! Mas vai ligar! Vai falar o que? O que que aconteceu? Caiu! Eu estou faxinando a casa! Tô lavando a casa! Não tá molhado? Eu tô faxinando a casa! Ela veio e caiu! Ai! Escorregou! Ai! Que coisa! Não! Triste! Parou a licença aqui, seu café! Ai, Gisara! Você é amor de pessoa! Obrigada! E o bebê? Como está? Ah! Esqueci de contar a novidade! Ah! Quem foi? Ele está ótimo! Tá bem? Ótimo! Maravilhosamente bem! Ai! Que bom! Ainda bem que foi só comigo mesmo aqui! Obrigada pela preocupação! Eu vou pedir lá na cozinha, tá? Licença! Tá bom! Ai! Uma cãibra tão forte! Nossa! Ai! Me desculpa! Me desculpa! Eu vou arrumar! Eu vou arrumar! Me desculpa! Me desculpa! Que mais essa víbora dessa mulher sua! Eu já te falei pra você ter paciência! A gente já conseguiu o que queria! O quê? Dá uma quedinha nela? Porque o bebê ela não perdeu! Como assim não perdeu? Olha! Eu tô cansada! Você dá um jeito logo! Porque senão eu vou sumir daqui! Ó! Acalma! Acalma! Ah! Eu tenho um café daquela... Loura oxigenada! Ai! Desculpa! Deixei cair o café! Merda! Não aguento mais! Aqui, seu cafezinho! Vamos fazer o seguinte? Eu não quero café! Tem suco! Prefiro! Suco! Exatamente! Sim! Eu vou preparar, tá? Obrigada! Com licença! Ai! Eu não aguento mais! É um cafezinho aqui! Um chazinho! Um suquinho ali! Já deu pra mim! Isso já deu! Ah! Já sei! Ah! Agora sim! Você vai ter isso! Delícia! Quer um suquinho? Meu amor! Agora você vai tomar! Um beijo! Um beijo! Muito obrigada! Eu vou ser tão prestativa... Obrigada mesmo! Experimenta! Ver se tá bom! Eu vou esperar começar a novela! Tá bom? Acabar o intervalo, Eu já bebo suco! A minha mão foi essa. Toda? Ah! Que felicidade que é essa? Até que enfim eu resolvi a nossa vida, já que você não tem capacidade pra isso. Resolver o quê? O que você fez? Acabei de resolver tudo com aquela víbora. Vai lá, deu tudo certo. Isso tem acontecido. Já tentei quantas vezes e não deu certo? Mas você é inútil. Você tenta, tenta e não consegue. Eu consegui. Ah, pum, pum, consegui. Vai lá, vai. Dois descarados. Vocês vão pagar. Amor? 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 Ei. Amor? Ela conseguiu. Ai, ai. Nunca quis nada com você, sabia? Eu só queria seu dinheiro. Eu queria essa herança que você tinha. Eu amo de verdade mesmo, a G. Seara. Ai, que um brinde a sua partida e a partida desse purizinho aí que eu nunca quis ter. Eu só queria saber como ela conseguiu fazer isso com você. Vai. Ai. Vai. Amor. Amor. Como isso incomoda Enfim Acho que o feitiço Virou contra o feiticeiro Amor Não, não fiz nada A culpa é dele Senhor policial Posso dar uma palavrinha com ela? A sós, por gentileza Eu não fiz nada A culpa foi toda dele Diz Ciara Sabe aquele momento No qual você se ausentou lá do quarto? Eu acompanhei tudo Aqui, ó Tá tudo gravado Tudo registrado Eu mandei instalar Umas câmeras de segurança aqui Naquele dia que você faltou Por isso eu acompanhei Eu fingi tudo Tudo foi uma armação Foi tudo ele Eu sou inocente Ele fez minha cabeça Você tem que entender isso Me dá uma segunda chance Por favor Agora o culpado é ele, né? Porque quem se foi Não fala mesmo? Mas eu sinto muito por você Você teve a oportunidade Mas você jogou pro ar Eu só lamento Pega como reflexão Esse tempo que você vai ficar Reclusa Aí depois a gente conversa Quem sabe Daqui uns anos A gente se encontra Pode levar É tudo, né? Sim Vamos Fazer o quê? Fazer o quê?